No quadro Profissionais em Cena de hoje, a Palavra está com mais uma categoria indispensável ao amor à produção audiovisual. Com vocês, os assistentes de câmera. O assistente de câmera é um profissional que carrega a responsabilidade de coletar e organizar todo o equipamento de câmera. Sem ele, a câmera não funciona e sem câmera não existe trabalho. É um profissional que precisa ser altamente qualificado, muito preciso, muito exato. Ele tem a responsabilidade, vamos dizer, das coisas mais importantes para o fotógrafo, são as lentes. Ele cuida disso, é a responsabilidade dele. Eu acho que a gente passou a integrar elementos que, para mim, hoje são mais importantes até que a câmera. Não é aquela brincadeira assim, se o barco virar, fique com a mala das lentes. Se a da câmera você deixa afundar. Eu comecei como voluntário na Fundação Joaquim Nabuco, na Maçangana Multimídia. Eu passei, era um estágio, eu consegui como estágio, mas eles achavam que eu era universitário. Mas, na verdade, eu não era universitário, era só um curioso querendo entrar na área. Eles perguntaram para mim se eu queria fazer um estágio sem remuneração. Aí eu disse, não, eu aceito. Aí eu conheci alguns fotógrafos, e aí eu chegava e perguntava, ó, amanhã vai ter, tu vai trabalhar amanhã, o que é que tu vai fazer? Aí o cara fazia, não, eu vou fazer um fundo comercial. O meu primeiro comercial foi da Ferreira Costa. Aí eu perguntei, ó, pode, eu posso ir contigo te acompanhando nesse comercial? Ele disse, ó, vou falar com o diretor, se ele liberar, aí tu vai comigo. Ele falou com o cara, o cara liberou. Foi assim, eu era uma pessoa inexperiente. Foi um trabalho super rápido, já sabendo das coisas, foi um trabalho super rápido. Uma coisa assim que demorou, acho que umas oito horinhas de trabalho só. Eu cheguei em casa super exausto. E de lá eu comecei e não consegui parar. Os assistentes de câmera podem exercer funções diferentes. Elas são definidas através de uma hierarquia que nomeia o primeiro ou o segundo assistente. O primeiro assistente, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele é o cara que prepara a câmera, o cara que deixa a câmera pronta para o dedo da fotografia, ele confere a lente se está suja. Ele é o primeiro da pessoa que pega na câmera, que prepara a câmera. É o cara que cuida mais em saber o que é foco, o que é distância de foco. E o segundo assistente é um cara que, como hoje em dia a gente trabalha com cartões de memória sólida, é um cara que ele cuida um pouco dessa parte, não sendo ele. Mas dependendo um pouco do trabalho, ele pode ser um cara que pode cuidar um pouco dessa questão de descarregar, fazer um papel de um Logan, descarregar o equipamento. É um casamento que tem que se trabalhar unidos, os dois, para poder desenvolver um trabalho bem legal. Acho que o primeiro é muito responsável pela câmera, e o segundo é o cara que está ali dando o apoio à base dele. Apesar do primeiro deixar uma câmera já pré-setada, uma câmera já certa para o fotógrafo assumir, o segundo assistente, ele faz o papel de reorganizar isso, numa mudança de um set, numa mudança de uma locação. Ele consegue, ele ajuda o primeiro a reorganizar essa mudança que foi feita tudo no primeiro. Legenda Adriana Zanotto